A gente está bem no litoral de Norfolk. Para você ter uma ideia, aqui é costa leste da Inglaterra, mas a gente está ao norte de Londres. Porque o norte da Inglaterra vai mais até fazer fronteira com a Escócia. Agora, se você olhar aqui o mar, não tem nada daqui até o Polo Norte. Ou seja, a próxima parada é o Polo Norte. Eu acabei de achar uma passagem quase secreta para você descer e ir lá para a areia. Mas eu não vou fazer isso não, porque depois eu vou ter que subir. Então a gente vai agora mostrar Sheringham de um ponto de vista bem interessante. Daqui dá para vocês terem uma ideia da posição geográfica privilegiada de Sheringham. O que eu acho interessante num lugar como esse, numa costa, assim, é que não é o lugar para quem está procurando a praia da moda ou paquerar, um lugar turístico, na verdade. É um lugar extremamente democrático. Você vê crianças, velhos, adolescentes. E é pelo prazer de caminhar, porque não dá para você mergulhar nesse mar. Então é atmosfera, ar fresco, relax, muito relaxante a caminhada. Sheringham conserva algumas coisas que a gente só vê hoje em pequenas cidades. Ou seja, você não vê aqui grandes redes de supermercado, lojas imensas, shopping, centro. A gente vai começar agora uma viagem no tempo, volta ao passado, a bordo de uma Maria Fumaça. Esse trem serve só para passeio turístico. É uma linha que se chama Pop Line. Grande parte dos funcionários das estações e dos trens são voluntários. Então, quem se habilita? Obrigado. Obrigado. Aqui, olha, essa é a visão de um campo de golfe. É muito comum nessa região aqui de Sheringham, né? Não, campos de golfe. Todo lugar que você vai, você vê gente praticando golfe. Se você tem um Tiger Woods em casa, isso é um bom lugar para você passar as férias. E jogar golfe aqui. Olha lá na frente, o mar. É uma visão demais. Esse trem faz um trajeto relativamente curto. A gente sai de Sheringham e vai até Holt e volta. Essa é a nossa primeira parada, Wayborn. E essa parada é a mais próxima do Sheringham Park. Esse parque é uma propriedade que foi comprada por um casal em 1811. Depois, em 1812, eles contrataram um arquiteto e projetaram o parque. E é bem do lado de Sheringham. É um lugar maravilhoso para passeio sozinho, casal, família. Vale a pena conhecer esse lugar. Fascinante. Absolutamente fascinante. Uma coisa interessante também é que, para quem mora em Londres, essa é uma opção maravilhosa para você fugir do estresse da cidade, né? Você viaja três horas de Londres e vem para um lugar como esse, que é maravilhoso. Um parque tranquilo, sem multidão para perturbar. E é um lugar super sossegado. Além de inventar a ferrovia, os ingleses dão exemplo. Ou seja, o país inteiro é cortado por ferrovias. É ótimo para viagem em grupo. Aqui, por exemplo, esse passeio turístico, eles têm promoções especiais para estudantes, grupos de estudantes. Nós estamos em Holt. E eu vim aqui por uma razão muito especial. Tomar uma bela pint of beer. A tradicional guinness irlandesa e a Stella Toie. Fazendo propaganda de graça. Uma coisa interessante desse pub é que é também um hotel. que você juntar o útil ao agradável. Pode só se pegar aqui em cima. E descer e tomar a sua cervejinha. O nome é Feathers. Em português quer dizer penas. Apenas. Eu recomendo. Fim de linha. Espero que vocês tenham gostado. Passeio super bacana. Paisagem legal. E a gente se vê no próximo programa. Tchau. Tchau.